Essa música quebra que achou que ia fazer falta Mas acabou fazendo um favor Um favor sim Sabe aquele fio na barriga Sabe aquela lembração contida Sumiu e o culpado sou eu Sabe aquela ansiedade louca Sabe aquela saudade marota Desapareceu e o culpado sou eu Sou eu por não querer mais me humilhar Sou eu por não querer mais as suas migalhas De amor, de amor Desaparece Finge que morre Não quero mais ficar aqui Perto de ti Vou repetir Mais devagar pra você ouvir Vê se some Desaparece Com certeza alguém vai aparecer Vai fazer melhor do que você Vê se some Desaparece Com certeza alguém vai aparecer Vai fazer melhor do que você Acho que já deu pra entender Ministério do coração Mais devagar pra você Mais devagar pra você ouvir Vê se some Desaparece Com certeza alguém vai aparecer Vai fazer melhor do que você Vê se some Desaparece 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 Com certeza alguém vai aparecer Vai fazer melhor do que você Vai fazer melhor do que você Acho que já deu pra entender Mais devagar pra você Fazer melhor do que você O que é isso?